O mais antigo festival de cinema do país nunca deixou de acontecer. E de guerra em paz, de paz em guerra, seguimos defendendo o cinema brasileiro. Um artista nunca deve deixar os palcos. Pois é, a gente não esperava, pelas nossas contas ia ser um e cinco, né? Mas aí ultrapassou a meta e foi lindo, foi emocionante, foi arrebatador. Meu Deus, eu tô muito feliz, é inesquecível esse filme. Quero agradecer a toda a minha equipe, ao meu diretor, as pessoas que assistiram e que me abordaram na rua e que me abraçaram e que me beijaram e que me deram muitos presentes nesse lugar maravilhoso que foi gramado. Muito caloroso, apesar do frio. Mas tô muito feliz, gente. É maior do que eu imaginava. Maravilhosa! Maravilhosa! Agradeço ao Festival de Gramado e toda a sua equipe. É uma honra receber esse prêmio. Dedico a vacarrete. Mulher, artista, exemplo de resistência. Todo artista precisa resistir. Viva o cinema brasileiro, viva o Nordeste, Vivos Paraíba, Nouraú, Mais Cultura, Viva a Resistência em Curitiba. Acertamos a ajuda internacional. Salve, Amazonas! Olá, pessoal do Cine Vitor. Na verdade, é uma noite muito inesquecível. A gente está com essa estreia de pacarrete aqui no Festival de Gramado, que foi uma linda estreia. Primeira exibição brasileira do filme. Recepção super calorosa e sair dessa noite aqui da premiação com esses prêmios todos, na verdade, assim, para a gente é muito importante, porque nos ajudará com certeza a continuar seguindo com o nosso trabalho, a continuar mantendo a nossa equipe unida e fazendo projeto, e se Deus quiser, trazendo outros filmes aqui para Gramado também. De melhor longa-metragem brasileiro, da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, vai para o filme Pacarrete. E aí Aplausos 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 Mas nunca que imaginei estar aqui nessa noite com esse reconhecimento e com essa equipe tão maravilhosa. Sou Yolira, João Miguel, Samia, Bébora, Tute e Roger do Elenco. Obrigado por emprestarem tanto amor de vocês. Serei eternamente grato. Tem muita gente pra agradecer, desde a Freira, a irmã Socorro, da escola onde eu estudei, que ela emprestou um piano. Até o Sr. Antônio, que ajudava a fechar a rua pra gente poder filmar. E lógico, o motivo desse filme ser tão lindo e forte. Marcélia, obrigado por estar sempre ao meu lado. Você deixa o entorno de tudo muito mais feliz e humano. Obrigado, Gramado. Léo, Scott, Dani, muito obrigado pela recepção e toda a equipe. Vocês são maravilhosos. Ao júri, muito, muito, muito obrigado por terem gostado do nosso filme. E, enfim, só pra finalizar, enquanto nossos corações se abalam, porque tem um vilão por aí querendo nos destruir, o que me deixa feliz é que, mais do que nunca, estamos unidos. Fiquei profundamente triste quando a gente chegou aqui, né, do tapete com essa manifestação, atingido por gelo, e estar aqui, na verdade, foi revigorante, porque eu sinto que essa energia que nos junta aqui, e mesmo lá fora, quando estávamos nos manifestantes, é uma energia que nunca vai acabar. Vamos ser sempre bravos, vamos ser sempre pacarretes. Este filme de terror que a gente está vivendo vai ter um final feliz. Esse vilão que apareceu é só um plot point e vai passar, vai ser vencido. Menos bolsonaros e mais pacarretes. Por favor. Menos bolsonaros e mais pacarretes. Não veio aqui pra gente, desculpa. Só é a lira por pacarretes. Me viu, perdoem. São murras, desculpa. Aleluia! 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 Gente, eu nem esperava. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, minha Paraíba. Quando eu comecei, eu agradeço aqui esse troféu. É pra Rajazeiras, Paraíba, do Sertão. Obrigada. Obrigada, Gramado. Queria dedicar esse prêmio à minha filha. Eu fiz esse filme seis meses depois que ela nasceu. Esse filme foi um renascimento pra mim. E eu queria agradecer muito ao Miguel por ter acreditado em mim. Por toda a equipe desse filme. E queria dizer que não importa o que aconteça, a arte sempre resistirá. Sempre. Salve, Amazônia. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito a todos que me apoiaram. e não tô sem falar. E eu me urinei toda até chegar aqui. Bom, desculpa pela demora. Eu sei que eu tenho dois minutos, mas foram anos e anos de silenciamento, então eu me dou o direito de falar o tempo que eu achar necessário. Eu sei que a gente tá passando em momentos de crises, de crueldades, mas eu preciso colocar aqui que a minha população, a população transvestigênere, ela tem vivenciado essa crueldade desde o início. A minha população tem uma idade média de 35 anos, eu tenho 33, então eu estou chegando próximo dessa média. Preciso dizer também que a arte é um lugar onde a gente revela e impõe poder, visto na história das artes onde só homens brancos cisgêneros representavam papéis no teatro. Depois, mulheres, depois homens negros, depois mulheres negras, e agora, finalmente, as pessoas decidiram que a minha vivência pode ser representada por mim mesma. E quando eu falo sobre isso, é importante deixar as coisas muito claras de que existem talentos transvestigêneros e que a gente não está representando nada. Nós estamos apresentando a nossa existência. E, dito isso, eu peço encarecidamente que vocês, todos vocês, do cinema e do teatro, digam não ao transfake e valorizem o talento transvestigênere. Eu agradeço muito a todas as minhas ancestralidades travestis e transexuais, a Divina Valéria, a Dandara, que foi violentamente assassinada em Praça Pública, no Nordeste, a todas as travestis e transexuais, mulheres e homens que morrem a cada 28 horas no país. E dizer que eu agradeço muito a minha família, ao meu pai, que faleceu dois meses depois da finalização desse filme e que conversa muito com o roteiro, a dramaturgia, onde Marie volta à sua terra para enterrar seu pai. O meu pai não teve a possibilidade de vivenciar este filme, mas teve a possibilidade de ter certeza de que sua filha escolheu e tem a possibilidade de ser protagonista da sua própria história. Obrigada. Obrigada. Que foi uma honra muito grande trabalhar com o Paulo Ricos, essas coisas que só o cinema proporciona pra gente, né? Eu, adolescente, ia em todos os shows do Titãs na Brasília quando eles iam pra lá. Depois, no Festival de Brasília, vi o Invasor, fui arrebatado. Quanto que eu ia imaginar que eu ia trabalhar com esse cara? E é um cara muito humano, muito legal, assim, realmente uma honra, uma honra estar aqui no Festival desse tamanho, recebendo o prêmio do Paulo Ricos. Eu nunca imaginaria isso. Então vamos ao áudio do Paulo, vamos ver se vai rolar aqui. Agradeço ao Iberê Carvalho, meu diretor e roteirista, ao elenco e equipe fantásticos, ao júri e ao Festival de Gramado pelo prêmio, que muito me honra. O cinema no Brasil é estratégico para a nossa democracia e deve ser encarado como política de Estado, acima dos governos, livre de censura. Só assim serão possíveis filmes como O Homem Cordial. Viva o cinema nacional! Muito obrigado! Agradecer imensamente esse público maravilhoso aqui de Gramado. É inesquecível essa festa para a gente, esse filme também vai ser inesquecível para todos nós. Agradecer quando a gente passava na rua, pelas roupas que me deram para vir aqui receber o prêmio. a gente passava na rua, pelas roupas que me deram para vir aqui. história da festa, tá tranquilo. Estou super emocionada. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada ao festival. Obrigada ao júri. É muito especial saber que esse filme tocou as pessoas a ponto de escolherem como melhor filme. A gente está muito feliz. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Obrigada a menos. Opa, ele acordou. Ei, Bento. Gente, muito obrigado. Ficou muito feliz mesmo com esse prêmio. Eu realmente não esperava. Eu estava ali ajudando a cuidar do Bento. Eu só queria aproveitar esse momento também e dividir essa preocupação que a gente tem com o que está acontecendo com o nosso país. Eu fiquei chocado nesse ato em que a gente estava vindo pela cultura, pelo cinema, pela diversidade. E ver aquelas pessoas realmente jogando coisas na gente aquilo ali é uma barbárie que a gente está vivendo, sabe? criança pequena de colo e a gente tendo que passar por esse tipo de coisa, sabe? Então, eu queria só dizer uma coisa que quem vai para o SACA é você, presidente. Muito obrigado ao júri pelas palavras que ele leu foram muito bonitas e guardarei para sempre o meu coração. muito obrigado ao festival, a todo mundo, a oportunidade da gente mostrar esse filme cheio de loucura e coragem, de racionar o palco da gente, de todo mundo. quero agradecer do fundo do meu coração todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, todos os atores que viraram uma família, que viraram meus amigos. Essa foi uma equipe de amor, não teve nenhum com todo o respeito filha da puta no set. Agradeço do fundo do coração a Mayra que entrou, acreditou no nosso projeto, produtora foda, meu irmão Andradina e o júri que foi muito corajoso, estou muito feliz, estamos juntos, nosso segundo filme em breve será o terceiro e é isso aí, muito obrigado. Ai gente, faço um filme na cabeça, eu acho que a primeira vez que eu fiz um filme foi quando eu devia ter uns 10 anos, em russas, fiz uma caixa de sapato, uma câmarazinha e saí por aí filmando meus amiguinhos. Obrigado a minha família, meu pai, Antônio, minha mãe, Eliana, meus irmãos, meus colegas da Universidade Federal Fluminense onde estudei, estão assistindo, estão torcendo aqui. Obrigado a toda a minha equipe, meu elenco maravilhoso, meus amigos que incentivam, muito obrigado a Ariadne Mazetti, minha amiga e incentivadora, produtora executiva do filme, Cauê, Rodrigo, da Rix Studios, também apoiaram o nosso filme e, enfim, estou muito realizado, estou muito feliz. Na semana passada, ou dias atrás, o nosso presidente perdeu tempo fazendo uma live semanal, no qual citava que o projeto no qual sou proponente, Transversais, entre outros, iria pro saco. Ele votou a missão, projeto selecionado na editação de TVs públicas. Bolsonaro, eu vou fazer mesmo assim, tá? E a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que ela é finita, é bonita, é bonita e é bonita.